Tá querendo comprar um codiguinho e não sabe aonde? Vem aqui na EGB, que tem todo tipo de codiguinho. Olha, tem PSN Plus, tem Steam, tem League of Legends, tem Valorant, tem Xbox, tem Free Fire, tem Google Play, tem Blizzard, tem Roblox, tem Apple, tem um monte de codiguinho. E você pode pagar seu codiguinho do jeito que você quiser. A EGB aceita Pix, boleto, PicPay, Bitcoin, transferência bancária, sei lá, sinal de fumaça, bota o nome ali anotado no caderninho. Não, isso aí não aceito não. Sou cliente da EGB tem mais de ano e posso garantir pra vocês que a entrega é em tempo recorde e é altamente confiável. Clica aqui no link da descrição, você vai me ajudar bastante na hora de comprar seu codiguinho. Então, clica lá, compra através da EGB, através do meu link, porque vai ajudar o império das capivaras a se formar. E aí, galerinha do bem? Beleza, olha eu aqui mais uma vez trazendo um vídeo. Neninho of Legends, item fight tático, esse tem um CPV aqui, velho, bota o bag, tem um CPVzinho aqui. Que bacana, velho, que maneiro. Deixa eu vir aqui ver esse guerreiro aqui, já estou devidamente trajado pro 7x7, né? O Iazinho, o Iazinho, né? Porque o Iazu com skin é muito caro. Tem que ter sorte também pra fechar ele, né? Então, estamos aqui já prontos pra atacar a interrogação e botar os caras pra chorar. E mostrar a maestria, obviamente. Temos um Nunu. É muito bom pra ser de game, misericórdia. Posso comprar tudo, né? Eu tô forte. Forte não, né? Dropei ouro e tal. Queria dropar mais ouro, sendo bem sincero. Bom, já estamos nas ranqueadas no servidor brasileiro. O 7 já chegou e você não comprou seu passe ainda? Vai lá na EGB, no link aqui na descrição. Ok. Olha esse start aqui, que forte. Deixa eu pensar. Eu acho que eu vou fazer isso aqui, ó. Muita força, muita força agora. E tem um Heimer ainda, velho. Nossa, eu tô muito forte aqui. 10 de economia já. Vou segurar essa economia aqui, porque, né? Vai que vem outro Heimer, a gente pode liberar essa gota aí pra gente. Mas temos canhoneiro, festival. É um early game muito forte, que pode dar pra gente o que a gente precisa pra... É... Mais ouro, velho. Pera aí, pô. É isso. É isso. Olha o Heimer que eu falei pra vocês, que ia ser bom. Dá, ali. Posso transformar em Mage. Eu tenho um Blue, que eu não gosto muito. Mas a gente vai upar agora. E botar isso aqui, né? Dá pra gente dar um pré-level pra pegar isso aqui, ó. A gente vai de Tristana isso aqui. Dá, ali. Posso transformar alguém em Mage, né? Mas ainda não. Por mais que eu queira, ainda não. Queria upar. Eu posso. Eu vou upar. Porque a gente já começa como? Brawler, Brabians, Brabians e Full Streak. Eu acho que é isso. Dá, ali. É isso. É isso. Quem achou ruim... Problema-se. Começar com muita peça, muita sinergia já no nível 5. Tentar chegar rápido no 6. Se eu conseguir vir pro 6 aqui, tamo bem pra caramba. Dropei muito ouro. Tem um setup bom, né? De peças, de campeões. Tem isso aqui. Se eu conseguir chegar uma Lulu também, é muito bem-vinda. Porque eu já tenho 3 biscoiteiros, né? Quer jogar... 3 treinadores, né? Quer soltar o biscoitinho aqui e tamo bem. O ideal era a gente conseguir ganhar tudo. Ou talvez perder um pouco pra tentar garantir uma espátula aqui e já entrar com a fome. Mas tudo bem. Tamo suavinho. Agora, esbaldei-me no... Ó, já deixou o like aí? Não deixou não, né, velho? Deixa o like aí, na moral, pra ajudar. Porque... Ajuda o YouTube a divulgar meu canal, mostrar pra todo mundo lá. E Grim Blim. E aquelas coisas de sempre, né? Que... Que você já sabe, né? Deixa o like. Comenta aí alguma coisa, caso você queira. Comenta assim... Nossa, que asinho bonito, Zé. Um dia, quando eu crescer e conseguir meu emprego, vou comprar um aso também. Beleza? Ah... E vocês já estão aqui elo? Eu tô diamante... Diamante, ó. Ah, eu terminei mestre o set passado. Ah, esse set aqui, né? Comecei a jogar, fiz uma live hoje cedo. Ah, essa live eu saí dela no Prata 1, né? Inclusive, tô Prata 1, 0 pontos. Não sei como é que vai ser aqui. Queria terminar ao menos a live hoje no Gold, mas... Se eu fosse jogar mais stream hoje, eu não ia conseguir gravar e vocês iam ficar sem vídeo. O vídeo de hoje, o que vocês estão vendo aí, vocês não iam conseguir assistir porque eu ia estar fazendo live. Então eu decidi parar, continuar jogando aqui off live, gravando pra vocês de uma forma diferentinha. E olha lá, ó, tamo com 11 de Gold já. Tamo ganhando na força do... do level up, né? Porque a gente não tem nada aqui além das peças. Se eu conseguir upar mais um... mais uma... Aí fica bom. Dá pra botar o Blue aqui no sapito, né? Não dá. Mas tá bom. Dá pra gente dar, ó... Interrogação, 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 maestria. Pá! É isso. Só aqui você ganha de todo mundo. Ô, 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 ô. Por que você tá 5 aí também? Tudo em dobro. Misericórdia. Êêêêêêêêê! Tem um capivarinha aqui. Nossa, mas a gente tá muito forte, né, velho? Treinador é muito forte pra essa altura do jogo. Vou começar já com ele. Tome biscoitinho, tome coisa. 12 de Gold é ótimo. Eu posso ir pro 6 aqui, tá? Vou para a venda de economia. Ainda bem que não tinha espátula. Bom, preciso de itens agora para jogar esse stage. Talvez não achou hoje. Na real, a gente vai ter que ir com o que sobrar. A Lulu ia ser ótima, porque é mais uma biscoiteira. Então, a gente consegue upar mais rápido o sapo para nível 2. A Lulu já não passou. A gente tem a BF. Se essa espada BF passar, também estamos bem. Beleza, não passou. Vou pegar o Tarecote. Melhor aí. Tem uma Roja, mãos da Justiça. Posso colocar na Tristaninha. 20 de economia. Dá para upar aqui, não dá? Dá. Até dá. Mas a gente quer? Eu quero. Tentar ganhar na força. Coloco mais um bonecão aqui. É isso. Vou botar a mão da Justiça aqui. Vamos embora. Lá na frente a gente vê a merda que deu. A gente vê a merda que deu. Dá ali. Pressionar a level. Como a gente dropou muito gold no começo do jogo. O nosso game é esse aqui. Destruir, matar, roubar. Não é matar, roubar não, porque a gente é crente. Mas é destruir os nossos inimigos. Vou deixar o TK. Vou vender o TK para a gente terminar com 10. Geralmente terminar aqui com 10 de economia é muito bom. Isso ou no nível 5 ou no nível 4 e você com 20. Mas nesse caso aqui, o nível 6. Com 10 de economia, tamo bem pra caramba, velho. E aí, vamos que vamos. Tem um par aqui. Dois pares, na verdade. Eu já estou a 6, pô. Estou com muita grana. Vai continuar pressionando o lobby. Do jeito que está. Eu precisava muito fechar esses pares aqui. Eu tenho 3. Então, talvez ali no 3.2 dá uma roletadinha de level. Ou a gente vai para o 7 depois, né? Eu queria muito ter conseguido a Lulu aqui, velho. A gente adiantava muito o negócio do... Do... O dano do sapo, né? Porque por mais que a gente tenha muita peça, está tudo 1, tá ligado? Isso é ruim. Porque falta dano no final das contas, tá ligado? A gente ganha porque tem muita peça para os caras matar. Ah, basicamente é isso. Bom, bom é que no 6 aqui a gente tem chance de dropar um dragão, né? Nessas lojas aí. Não de dropar, mas de conseguir um dragãozinho ali. Ai, meu Deus! Viu? A gente está fraco. Mas eu não queria perder esse round. Perder esse round aqui ia ser horrível para a gente. Mas a gente conseguiu ganhar. 5 vitórias seguidas, mais 3 de ouro. Vamos ganhar 9. A gente vai para 25 no próximo round. Suave demais! 2 pares sem nem precisar roletar. Meu amigo! Talvez a gente possa forçar esse 7 mesmo, tá? Dependendo dos itens que a gente conseguir aqui. Talvez um Chojin, né? E aí a gente troca a Tristana por essa outra aqui, né? Coloca a Chojin e a coisa aqui e usa essa força aí por enquanto. Ou a gente guarda para jogar com Cork, né? Cork com Mãos da Justiça e Gume do Infinito. Tem esse lutador aqui que a gente não vai tirar porque ele é muito forte. Meu amigo, a BFzinha que a gente queria estar aí, né? Está na mão. Caraca, não dropou nada. É isso, a gente só vai dropar a coisa agora no 3-7, velho. Lá nos cachorros. Misericórdia, Jesus. Tá. Tá, mas temos duas peças a 2, né? Ao menos isso. Agora eu não sei se eu quero jogar de Chojin. Tá, vamos esperar. Tem nada aqui que a gente possa colocar, né? Tá, isso aqui vai dar mais força. É uma peça mais forte. Isso aqui é muito útil também, tá? Mas no próximo round a gente, opa. Vou botar a BF aqui. Tentar ganhar alguma força. Tipo, qualquer tipo de força já vai ser útil. Se bem que agora a gente tem uma Frontline mais forte, né? O TKzão 2 já tanca muito. A Jinx 2 vai aplicar um pouco mais de dano. Acho que eu vou fazer isso aqui, botar ela pra cá. Porque se tiver um Grab do Trash, alguma coisa assim, quem toma é aqui do lado e a gente não para a Jinx, que é o boneco mais forte que a gente tem, né? Na questão de dano, tá lá. Conseguimos. Ainda atrasou aqui a habilidade dos outros, né? A ultimate do Silas faz isso. Então a gente ganha tempo pra lutar. E esse tempo pode ser o suficiente pra gente conseguir passar. O cara tem um Elise 2! Ah não, velho. Para! Adiantou de que eu upar levas os bonecos? Os caras têm todos os bonecos no jogo, pô. Perdemos. Perdemos não, perdemos não. Perdemos não, perdemos não! Feito! Como bem? Ganhamos do cara que estava forte com o bonecão 3! Opa! Aliança Dracônica! Isso é ótimo! Isso é ótimo! Isso aqui é excelente se a gente quiser manter uma composição reta, né? A gente pode manter isso aqui. Só explicar pra vocês. Fazer a hora da festa. Quando algum campeão festival mata alguém e ganha velocidade de ataque. Isso é ótimo pro Kork, pra tudo. Mas pegar um dragão nessa altura do jogo... Fia da mãe. Fia da mãe! É muito bom. E eu posso col... É bom mesmo! Ainda veio o shoyu! Ok, tá. Eu vou pro set aqui. Eu vou. Vou, vou. Vou, não vou? Vou. Pra gente jogar de shoyu ainda, velho. Dá um migué aqui. Pá, isso aqui entra. Eu acredito no futuro da dragonitária. Olha aí. Dragãozada. Quero isso aqui, aqui. Todo mundo aqui. Shoyu joga com isso aqui fácil, fácil, velho. Queria comprar... Ah, vou comprar na real, porque eu não vou conseguir fechar a gold aqui, né? 18, 19... Ah, talvez eu consiga. Beleza. O cara também tem um shoyu, né, velho. Shiyoyu, né, no caso. Eu chamo de shoyu. Acho mais legal. Falar errado. O nome das peças. Mas sapinho ganhou. Acho que eu vendo isso aqui. Vintão de gold. Ele foi pro set também, ó. Que... Nossa, velho. Riqueza ascendente demais. Dá ali. Maestria. Dá. Uh... Dá pra fazer guilda. Dá pra fazer muita coisa. Mas a gente vai jogar com dragão. Vários dragões. O que vier. É a aliança dracônica que eu gosto mais, tá? Porque eles ganham 25 de armadura e resistência mágica. Então, tipo... Eles vão ser muito resistentes. Tem tão de gold, velho. A gente vai pro 8 no 4-2. Como é que tá a situação aqui? Acho que a gente ganha de boa. Não de boa, mas... Eu acho que a gente ganha. Nível 7 aqui é bom. Porque a gente já tem... Com 30 de ouro é melhor ainda, né? Mas é porque a gente já tem um dragão. A gente tem agora umas peças mais fortes, né? O dragãozão ali... Ele consegue recuperar bastante vida. Por causa da estátua de Jade. Ter velocidade de ataque. Ele tá com itens bons pra ele, né? Ao menos pra essa altura do game. Acho que não faz tanta diferença. Você ter ou não alguns itens. Mas... Os itens que eu tenho aqui deixam ele muito forte, né? E tamo bem. A gente poderia comprar esse talon. Não sei se eu quero. Porque ele vai quebrar minha economia. E a gente não tá montando uma comp de guilda, né? Ainda mais tendo esse aprimoramento da aliança dos dragões. A gente quer botar dragão. E ver, dragão é lua. A gente coloca. Ah, o corco! Não vai passar. Eita, poxa. Se passar essa linda ali aqui, a gente tá bem. Mas é difícil. Se tem alguém de espátula. Se não tem, esse cara deve pegar. Tá de boa, velho. Tá de boa. Nossa, velho. Para. Conseguimos fazer uma coroa do estrategista. Então a gente já entra com mais uma peça. Temos dois Whispers e um campeão de custo 5, tá ligado? Tamo muito forte nessa altura do jogo. E agora eu vou bater, sim, por enquanto. O cara tem um Brevinus ali. Acho que eu vou jogar. Não, ainda não dá para jogar todo mundo para o lado. Mas tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Tá tudo ótimo. Conseguimos uma coroa do estrategista e um bonecão de custo 5, né? E agora vale a pena ter pego aquele talão lá atrás. Mas só em ter ativado a trait de... De Whisper, né? De sussurro. Você consegue... A gente consegue dar mais dano, né? E, meu amigo, sai da frente. O caminhão vai passar agora com tudo, velho. Que opening bom. Que sorte que a gente deu, né? Depois de upar. A gente upou muito cedo. Upou bem. Conseguimos manter a economia. E agora a gente tá mandando no lobby muito, 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 muito. Porque a gente tá no nível 7, com 40 de gold, 100 de vida. E a gente não terminou nem o estágio 3. Então, tamo de boa. Como se estivesse no nível 8, né? Por causa da Fon. E olha, mais um dragonzito aqui. A gente pode tirar isso aqui. E colocar isso aqui, talvez. Muita resistência. Escamaluz me dá um item. Esse item vai dropar ouro, né? Vai dar armadura e resistência mágica. Deixa eu botar isso aqui no Shoe. Não, na real é no Idas. A gente pode manter esse sapo por enquanto, né? Acho que sim. Tá ali. No regrets. Só vamos tacar ali pau. Não tem resistência. Mais uma vez, o sapo tá ali só pra ser mais uma peça aí no meio. O Shoe in vai tancar bem, né? Porque ele é um campeão de front line. Então, ele tem muita regeneração. Muita resistência. A ultimate dele recupera muita vida. E com a Jade ali pra recuperar mais vida ainda. Tamo bem. Além dele conseguir dropar um pouquinho de ouro pra gente aí depois desse stack, né? Então, 54 de economia aqui. Já vamos começar a fazer o nosso level up. Nesse momento do jogo, a gente vai começar a upar pra ir pro nível 8. É jogo de nível 9, com certeza. A gente vai tentar roletar os dragões ali. Dar uma paradinha no 4-2 pra roletar. No estágio 4, na verdade, eu acho que a gente pode dar uma paradinha pra roletar algumas peças. Porque a gente, por mais que tenhamos peças fortes, né? Do jeito que tá esse board aqui, eu não sei se ele aguenta o próximo estágio, né? O que eu quero agora é colocar uma shivana pra isso. A gente vai ter que ir pro nível 9. Tem aprimoramento pra pegar ainda. Tem que roletar um pouco dos dragões. Porque por mais que o Shoe yu seja um dragão muito forte, esse aqui tanque bem. Só eles aí parados. Opa, pai. Aí tamo bem. Agora nós temos os itens, né? Itens bons? Tá. O que a gente quer de item aqui? Acho que um coração congelado é bom. Isso aqui é bom, na verdade. Pra esse maluco. Acho que dá pra gente fazer um negócio desse. A redenção aqui atrás. Redenção. Aí a gente tem um... Isso aqui. Dá ali. Eu posso upar. Mas eu não tenho quem colocar se eu upar, né? Tem não. A gente upa no próximo round. Tudo bem se a gente perder aqui. Temos muita vida, né? Então temos tempo. Temos tranquilidade. Temos de boa. O negócio é que sim. Agora que eu percebi. A gente tem a redenção e tem a estátua de Jade, né? Então tem muita, muita regeneração de vida ainda. Além da resistência que a gente tem, né? O sapinho vai ficar dois no próximo round. Então já vai ser um pouco mais de frontline pra gente. Até a gente achar um outro dragão, né? Que não é tão difícil de achar também. Daqui a pouco a gente deve conseguir mais um dragãozinho aí pra gente. Tão muito forte, velho. Tão muito forte mesmo. É manter essa força aí com os dragões. Vamos ver qual que é o aprimoramento que vai vir. Proteção eterna. Quando seus campeões estiverem pra morrer, a Jade estoura. Dá pra jogar com duas Jade com isso aqui. Ou a gente pode ir pra ventos. Recuperar bastante vida. Todo mundo resetar a vida. Eu acho que é interessante esse buff aqui. Acho que vai ser ele mesmo. Não vai roletar não. Vai ser esse aqui. E tamo que tamo que tamo bem. Meu Deus, outro dragão. É lua. Mais um dragão pra dar dano. Esses erruelas aqui tamo bem. Vamos fechar aqui por enquanto. Esses dois aqui a gente tem que dar um jeito depois. A gente consegue o shoyuzinho em dois, né? Piragem. Pirata. Eu não tenho item pra jogar com isso. Mas ainda assim é um dragão forte. Dá, tá bom. Salvar um pouco de economia agora. E pensar no próximo passo. É roletar, na verdade, né? Como eu falei pra vocês. A gente não pode deixar de roletar aqui. Porque por mais que a gente tenha... A gente tá jogando com um buff dos dragões. Porém, a gente só tem os dragões pra jogar. Se eles ficarem um eternamente, não vai ser legal pra gente. Tá ligado? Então, o que a gente quer fazer é botar os dragões pra brigar. De boa, tranquilaço. Mas a gente precisa desses dragões no nível 2. Pra poder manter a força do nosso borde, né? Então, aproveitar que a gente chegou no 8 antes de todo mundo. E temos muito ouro, né? Roletar aí pra fechar os bonecos. Eita pai, que coisa. A gente não pode ter só os pares de dragão e só, tá ligado? Só que tem que vir os dragão também, né? Ok, tá. Não vou roletar mais que isso, não. Vamos ficar com os pares aí até a hora chegar os bonecos. Queria muito jogar com esse pike. Com esse pike, não. Com esse... Como é o nome dele? Jogar com esse... Como é o nome dele, rapaz? Esqueci o nome do boneco. Ah, foi o que eu vendi ali. Esqueci, velho. Trouxe, esqueci. Sorry. Mas não dá sem roletar, tá ligado? Com ele 1. Tipo, agora a gente vai começar a ficar bem fraquinho. Porque, tipo, chegamos próximo dos bonecos, mas não fechamos ninguém. Se bem que esse cidadão aqui tá trancando bem, tá? Eu acho que eu vou pro 9, vai... Não, não posso. Eu tenho que fechar algum boneco 2. Vai, 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 vai Não vai ter gome pra gente Você dentro tá atento Garra do dragão, é isso aqui Botar a garra do dragão aqui, esse bicho vai tancar até sexta-feira Rasaginho, rasaginho Tem um jadezinho ali pra colocar Não veio nada aqui T5 Aê Eu não quero você Esse dragão 2 aqui é outro nível Não gosto desse maluco aqui Não sei se ele tá fazendo Tá tendo tanta utilidade pra gente No momento Talvez eu bote o Soraka pra rilar um pouco Eu acho que eu vou fazer isso E aí o Ecarim pra me dar mais Controle de grupo Tipo, da Eja é bom Mas é 300 de dano, pô Um boneco que fica lá no fundo Deixa quieto, a gente quer o Shouyo 2 A Sorakinha Hilano também Ela vai me deixar de novo com 100 de vida Caso eu ganhe todos os rounds daqui pra frente A gente tem board pra isso Meu medo aqui é que a gente não fechou ninguém além do Idas O Idas é muito forte e tal Mas eu preciso fechar um campeão de dono É esse, como é onde ele? O Shouyo, o Shouyu Se esse boneco ficar 3 Ele vai atacar até, ninguém mata ele velho Ok, deixa eu jogar a galera pra trás um pouquinho Acho que dá pra gente fazer isso aqui Vou jogar geral em torno dessa Joyd ali Recuperando vida A gente tá lascado Porque o Swain, ele vai Segurar muita coisa A gente não tem dano pra quebrar ele ali Então, tudo bem A gente vai perder muito até fechar Até conseguir matar os bonecos, né? Recuperando, 3 instantes Vamos lá Ah, mata gigante Não vou dar um roll É isso Isso aqui é bom Temos um removedor Eu tenho isso aqui A gente pode fazer uma sedenta pra esse cara Eu acho que eu vou fazer isso Ok, tipo, eu ganho Isso aqui pra cá Sedenta pra esse cidadão Ah, posso botar uma morela na carinha Você já vai tankar um pouco mais com isso aqui Isso aqui a gente coloca no Pyke Por enquanto Acho válido Depois a gente vê o que a gente faz Ainda não fechamos o Shoyu 2 Não fechamos nenhum Dragão 2 Além desse aqui Então, isso é um problema Porque precisamos desse moleque 2 aqui Pra gente ganhar Não adianta ele estar 1 E eu conseguir força Se daqui pra frente A gente vai só perder até um top 4 Tá ligado? O que a gente quer aqui É pegar ao menos um top 3 Um top 2 Pra ganhar PDL Então Eu preciso Que os bonecos venham Tem um Bardinho aqui Que eu posso colocar ele Mas Ganho místico, né? Olha, esse orequinha sai Só idas na minha loja Só idas Nenhum voltas Quero só trocar isso aqui Por uma Chivana, tá ligado? Do Syphon Eu acho que é jogo O Bardinho vai arrumar muito tempo Agora pra gente Vamos tomar pau Pra essa Zaya Pra quantidade de Zaya Que vai ter aqui no jogo Esse cara não vai bater nunca Porque tá sendo Focado pela Chivana ali Aí, conseguiu Matou, matou Não matou não Não vai matar nunca Vou colocar Não, 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 não Já deu, eu louquei Não posso loucar Se eu quero esse boneco 2, velho Caraca, não tem Shoe 2 nunca É isso Acabou o Shoe Ok Talvez eu jogue um pouco Mais na frente agora Pode fazer isso aqui Eu acho É isso Só aceitar Que deu ruim Ao menos ele lutou pra frente Não é carinho Então a gente consegue tempo Pô, sacanagem O boneco não vinha, hein Tô falando aí Nada a ver isso aí, irmão Tem que fazer Eu vou resistir Resistir, resistir Até que uma hora a gente vai morrer Tô triste agora Porque os bonecos não tão vendo Por mais que eu tenha muita vida Eu só queria um Shoe 2 Sai, dragão nojento Não dá dano Não faz merda nenhuma Quer dizer, ele não dá dano Ele é bom Mas não com variação de pirata Acabou o Shoe Já chega, é isso Sem esse boneco 2 A gente não ganha, não O cara tá segurando Todos os dragões Que isso Faz isso não Meu cavaleiro E o PyQ não vai conseguir garantir esse jogo pra nós Vai não Era um jogo que era pra ir pro 9 Se a gente fechasse os bonecos 2 Mas a gente não fechou Talvez agora só segure mesmo O gold O pouco de gold que restou E só espere Eu tiltei um pouco agora Sem onda True da true, velho Tiltei muito na verdade Foi pouco não, velho Não faz sentido Vai dar empate Vai tomar pau os dois Eu tenho mais vida pra atacar Pra mim esse empate é ótimo Que eu tô tirando vida da galera aqui Já garantei um top 4 Eu acho Assassin Tem não Místico Místico é bom Tem dois místicos Joga um 3 Tá de boa Ah, os caras estão me ouvindo Vou pegar o PyQ Então Vai Para de vim da Ija Ok, tem um Inhaço aqui O Inhaço joga no lugar do Bardo? Joga não, velho Ele joga na verdade Tá Eu vou atrás desse cara 2 Eu não vou pra esse maluco 3 Preciso roletar um pouco Vai de Bardo É isso Vai tentar fechar os bonecos 2 É só o que eu queria Mas tá difícil, velho Eu juro vocês Tá difícil demais Vai É true damage, filho Só isso que eu quero É esse true damage Que vai fazer a gente ganhar Tá ligado? Só que Tanca, meu filho Tanca Tanca até amanhã Boa, Bardo Estou novo Agora o controle de grupo Desse cara Que talvez a gente consiga Mas ele ainda vai matar Esse aqui num ataque só Ih, não Peraí Conseguimos dar controle de grupo nele Ele bateu aqui atrás Deu Base? Base Quase top 4 O Daesia queria muito jogar Sério Esse dragão aqui Fez de tudo Pra eu jogar com ele Tudo, tudo, tudo Tudo Que apareceu Do Daesia na loja Misericórdia Tá, talvez é um top 2 Mais uma vez Pela quantidade de vida Que a gente tem Só que esse maluco Chegou aqui no Rise 3 E isso vai ser um problema Pra gente Porque sem uns bonecão Sem isso aqui 2 E isso aqui 2 A gente só perde Por mais que eles tenham Muita resistência Por causa da aliança dracônica Ele tem que chegar muito Lá na frente O Pyke até tá ali Mas tipo Se ele não conseguir chegar aqui Já era, tá ligado? Porque esse cara não tá com Um Rise 3 Não tempo suficiente Pra esse cara 1 Chegar aqui, tá ligado? Aí, ele já vai morrer agora Se esse maluco tivesse 2 A gente tinha muito mais Dano verdadeiro entrando E aí, a gente conseguia Passar por ele Mas Assim, se o jogo só não quer dar Garantir um top 4 Tá lua Até o momento Tamo de boa Aí, agora também Vem 2, né? Que boncaria de Daesia Que show E nojento 7 anos e meio Pra vir Ok E agora? Vou botar um Yasu Põe um Talon ali Pra ganhar Assassin também Beleza, um refúgio O refúgio não é ruim Mas o que é que eu refúgio aqui? O morelo não posso Esses dois aqui Vai ser um problema Acho que não Agora com o Shoe 2 É mais tranquilo Esse cara não fica 3 Porque já tem um cara ali Acho que agora é juntar ouro Na real, preciso fechar O Syphon em 2 também Mas do jeito que tá Agora meu jogo Fica muito melhor Colocar a Shoeji no Bardo, né? Ele tá um pouquinho mais rápido Você pode ganhar um tempo bom Pra gente jogar, tá ligado? Ah, o cara fechou Shivana 2, véi E eu só fechei Essa merda desse dragão agora, véi Isso é muito triste, véi Olha a diferença De como o dragão É muito mais forte no nível 2, véi E o tempo que eu demorei Pra fechar essa porcaria E não é nem que eu não Roletei no 8, véi Isso que é a minha tristeza Se eu não tivesse roletado Eu ficava quietinho, tá ligado? Mas não foi nem por isso É esse aqui que tem o Shoei 2? Não, né? Eu acabei... Não, é esse cara aqui Tá Vamos upar Já garantimos o top 4 Então estamos bem Mas ainda assim Eu estou muito triste Com esse jogo Porque ele me trollou muito, véi Nossa, como me trollou Esse game Vou pra 30 de economia, véi Não vou ficar com esse aso no banco Sem necessidade Vou fechar esses pares aqui Acho que eu roleto ainda Pra fechar a Shoei Fan 2 E é isso Tá bom Olha ele Dropar o nosso ourinho Dá Top 2 Top 2 Top 2 Nice Já garantimos o top 2 Isso aí já me deixa feliz Tá ligado? Esse maluco ele ganha da gente Eu acho Caraca O Bardo lutou 3 vezes nessa luta Agora vamos roletar, né? Eu não consigo upar Consigo? 40 de gold? 56 Se eu passar esse round Até dá Vou botar meu Syphon direto no dele Porque se eu matar o Syphon cedo A gente tem jogo Amarelo cortando cura Bastante controle de grupo ali O Syphon meu Tá na ultimate Conseguimos matar? Não, ainda não Cura Nossa O meu Syphon só matou agora Agora a gente se lasca Eu não tenho controle de grupo Mas a gente também não ganha GG Por favor Tá, tem jogo ainda Não sei se o bonecão 2 ganha Tá, eu tenho um Bardo aqui Eu vou rodar a coisa nele Bardo 2 Bardo 2 vai aumentar o dano que eles vão dar E o tempo de duração Meio segundinho a mais E 25% extra de dano Talvez seja o suficiente para a gente ganhar Uma luta Vou botar o Yasu Que é o que a gente tem aqui Vou rodar esses dois itens Talvez não Eu rodo três itens Eu vou fazer isso aqui Aqui se eu tiver item pro Nossa, nice Com item pro Yasu A gente pode ser que consiga alguma coisa aí Esse canhão vai deixar ele um pouco mais livre Então ele consegue chegar na backline Esse par Tem um pouco mais de velocidade de ataque pro Shoyu O Yasu já foi lá pra frente Só joga todo mundo pra cima e Yasu É só isso que eu quero Que ele use pra dar controle de grupo Só que nem foi o suficiente Ele já tomou um ali e já morreu Nice Matamos primeiro o Shoyu dele Ganhamos força agora com esse Yasu Até um pouquinho de velocidade de ataque aqui Foi muito bom pra gente Nice, nice Ganhamos, ganhamos, ganhamos Lua, 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 lua Ah, ganhamos GG demais, velho Nossa, GG Já dá o like aí na gangue do dragão Uuuuuh É a aliança do dragão, maluco GG demais, 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 demais Bom Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de deixar o like aí Porque ajuda bastante Se você assistiu o vídeo até aqui Mas só se assistiu mesmo Digita A Grineblis Que é o Agrinaldo do Breblins Ó, vamos ver quanto de ponto a gente ganhou Tava pra tá um Lembrando que o jogo virou hoje E olha 92 Quase pro gold Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tá tranquilo Não começamos muito bem as ranqueadas Os dois primeiros, três jogos Acho que os três primeiros jogos Eu não joguei tão bem assim Mas já estamos acompanhando a galera lá Do mestre e tal Já a gente chega ali No Eu queria terminar o menos gold hoje Então vou tentar gravar mais alguma coisa Enfim Até a próxima Um beijo na tetinha Não esquece do like Tchau E compra aí na GB Lancelot Vá tomar água Lancelot Vá tomar água